Olá galerinha, aqui quem fala é o Gabriel Games Trazendo mais um dia para o vosso canal do último vídeo que eu fiz É uma animação, deu muito trabalho, por favor gente, deixem o like naquele vídeo Estoura Gente, vou pedir uma meta de likes Meta de likes é de 20 likes Olha só, vou escrever aqui 20 Lique Meta de 20 likes Pronto, vocês já viram Pronto, 20 likes Eu estou pedindo muito, eu sei, mas gente, bora tentar No último vídeo já teve uma curtida e sete, se eu não me engano, visualizações E tem menos de um dia Olha só gente, como vocês podem ver, meu bonequinho aqui Gabriel Gamer E vocês podem me falar se vocês querem que eu bote algum mod Jogue com um amigo Gente, me desculpem por causa da minha prima, né? Criança retornada é assim mesmo Gente, ó, eu vou começar uma série de pessoas, vou começar num lugar fechado Ilha da Sobrevivência Aqui, ó, tem a escola Gente, eu desculpa ter que escolher esse lugar, mas eu adoro É, nessa, em um lugar assim Vamos, gente Construindo terreno Mas gente, eu queria falar Vamos Me ajudar a bater 30 inscritos Nasci aqui Vou pegar um pouco de madeira Alguém, só ensinou perra a vida Vamos, 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 vamos Pegar madeira, pegar madeira, pegar madeira Pegando madeira Vamos chegar aqui Pegando madeira Gente, pra mim não existe Eu só vou pegar madeira diferente Se vocês, gente, desce aí no comentário E me digam se vocês, gente, querem vídeo de Clash Royale De jogos que vocês me mandam Eu constalo e gravo pra vocês Vamos, gente, bora ver se nos ajuda a nos bater 30 inscritos Vamos bater Direito, Ana, por favor, antes Não vou Não vou deixar você ficar lá gravando com o vídeo, não Nossa, parece que tá demorando Travou Vocês viram isso? Que bugado Quem viu isso? Tá bugando Daí você deve estar lagando Então vamos Pegamos, acho que O essencial de madeira Deixa eu fazer meus cálculos aqui Dá com 17 madeiras Deixa eu ver, acho que já dá Aqui, ó Achei uma caverna ali Vamos dar uma explorada nela Pra ver se nós achamos alguma coisa Olha só, gente Quem tá conseguindo ver Ali, ó Olha só Olha só Olha só Ó, gente Pô Mas dá pra ser de nosso primeiro abrigo Gente, pelo visto Não tô encontrando nenhuma ovelha Então vou ter que passar a noite acordada Achei uma caverna ali Muito mais segura Ficando uma caverna Gente, eu disse Savana que é muito melhor Que eu não tenho muita árvore Mano Do céu Abidão O que que eu encontrei aqui? Aqui, ó Gente, encontramos alguma coisa De primeiro abrigo Desculpa aí, gente Tá? Bora lá Vamos fazer uma Uma bancada Negócio Vamos botar A bancada aqui Isso aqui E uma portinha Gabriel Manda Desculpa, gente Aqui o eco pode estar Muito maior Acho que eu tive que sair do quarto Aqui, ó Dá pra servir de nosso primeiro abrigo Minha prima Aqui tá fazendo café pra mim Não sei por quê É, tá ficando bonitinho Ela tá dando aqui um joinha Pra gente Deixar o like Gente, me desculpa Se o som estiver muito ruim, gente Perdoa Não, não, eu não vou fazer nada disso Minha prima é doida Tá doidão Vou pegar aqui um pouco De negócio Me desculpa, gente Me desculpa, gente Se o ativo é muito grande Acho que eu vou ter que até Aumentar um pouco a voz Gente, eu criado um outro mundo Aí eu comecei a gravar Só que deu erro Na câmera Um aplicativo Quer dizer, né Ficou muito ruim Ó, gente Nossa casa Tá ganhando Um formato horrível De bosta, né, Gabriel Tua cara Que bonitinho Nós pegamos aqui Fazer uma picaretinha de pedra Botamos ela Um aqui Organizando o inventário Muito boa, Gabriel Desculpa Por causa dessas mensagens É muito chato Entramos aqui Uma ovelha Uma ovelha Uma ovelha As ovelhas nunca ficam sozinhas Vamos achar Eu não quero passar Minha primeira vez Pelo menos Marcar um check point Desculpa Eu estou sendo muito lento Para matar essa ovelha Cadê a comida 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 Nunca ficam sozinhas Calma Desculpa Meu primeiro vídeo Falando Eu faço Uma animação Muito louca É, eu sou muito retardado Muito arriscado De eu morrer Gente Não vou fazer um vídeo Muito longo Nem muito curto Quero saber Como é que vocês curtem Olha ali ó Ovelha mano Ovelha Se vocês curtem Tipos De vídeo Longos Ou curtos Gente Você sabia Que nessa nova Atualização Quando você está Nossa base Vamos fazer Procurar mais um pouquinho Tem que encontrar Só falta uma ovelha Que daí é muita cagada Só uma cagada Encontrar uma ovelha Mano E morreu E morreu E morreu Gente Mano Que coisa chata Para o dedão Tá bom gente Vamos Eu sei o que é Deve estar pequenininho Porque é minha primeira vez Gravando Fala que nunca Acho Minha prima Se acha Se acha Se acha Cara Gente Então não sei Mano Então vou encerrar Meu primeiro dia Survival Episódio 1 Aqui Eu vou Dar umas melhoradas Aqui ó Eu vou mandar Uma foto Da minha Prima Chata Na casa da minha Pia Pidão Só deixa eu Minta aqui os poucos Gente Talvez no próximo vídeo Esteja com mais coisa Diferente Mas vamos Bater E Tchau